O Brasil ainda está na grande área, rabisco, pé direito, bateu para o gol! De virada! A camisa que entorta o varal! O Brasil vira o jogo! Sejam bem-vindos ao canal de virada porque a partida só termina quando o Juiz apita. E hoje, na prévia da partida entre a Católica e o Grêmio, o Grêmio e a Católica pela Libertadores, temos novamente o nosso convidado estrela, nosso jornalista favorito, Henrique, diretamente do Chile. Como você está, Henrique? Tudo bom? Que tal, amigos? Um gosto de poder saludar-lhes desde aqui, desde Chile. Queremos saber, todos os grêmistas querem saber, e todos aqui no Brasil queremos saber, como se encontra a Universidade Católica para essa partida, que pode ser a que defina o grupo, ou parte do grupo, que está o Grêmio, ou o Internacional, ou a América e a Católica. Então, me fala, como se encontra hoje a Católica, como está chegando, principalmente como chega do campeonato local, se está com vitórias, como vinha sendo o primeiro do campeonato chileno, como se encontra para o gremista, para o torcedor do Grêmio, saber com o que vai se encontrar nessa revanche pela Libertadores. Pode falar. Perfecto, Martín. Contarles a todos os hinchas do Grêmio, e desde luego a todos os nossos amigos e amigas do Brasil, que Católica se encontra, eu diria, em um dos melhores momentos, puesto que convengamos que vem de empatar o último partido que teve visita com a América e Cali jogou de uma maneira bastante positiva. Incluso pudo ter ganado perfectamente 3-1 jogando de visita, já que o jogador Luciano Agüed incluso desperdició um penal e outras oportunidades claras, onde Católica foi o claro dominador em tierras colombianas. Portanto, vem bastante bem respecto a como iniciou o campeonato da Copa Libertadores. O fim de semana empatou na Liga Local con Everton a 2, mas jogou principalmente com todos os suplentes. Qual era o objetivo? Reservar o melhor para o partido que vai jogar amanhã às 19h15 com Grêmio. Portanto, não tem lesionados, vem jogando de uma boa maneira, e o mais provável é que amanhã vejamos um muito animado partido com bastante risco e perigo em ambas áreas. Uma coisa a destacar também importante para todos os gremistas é como está chegando o Grêmio a essa praticamente definição. Porque, para aqueles que ainda não sabem, se o Grêmio ganha da Católica e o Internacional também ganha da América, já está classificado para a próxima fase. Ou seja, primeiramente o gremista tem que torcer pelo Inter para terminar essa história. Mas é uma partida super interessante porque o Grêmio não vem tão bem de aquelas coisas, vem de dois empates consecutivos, vem de perder agora a última rodada contra o Atlético Mineiro. E uma coisa muito importante para os torcedores da Católica é que a próxima partida, no sábado, o Grêmio vai jogar o Clássico pelo Campeonato Brasileiro. Ou seja, vai jogar contra o Internacional. O Internacional que agora perdeu o primeiro lugar do Brasileirão e quer recuperar. E outra coisa também que ele quer recuperar é aquela... São dez partidas, e já vou te contar, Henrique, são dez partidas consecutivas que o Grêmio não perde para o Internacional. Agora a última partida foi pela Libertadores, que ganhou 1x0. Já são dez partidas que o Grêmio não perde para o Internacional. Então também tem que pensar em como administrar a energia, como administrar tudo isso, para também não fazer, talvez, um fracasso em duas áreas. Se perde na Libertadores, se complica porque a Católica vai aigualar os pontos que o Grêmio, mas por diferença de gol, é possível que a Católica passe para o segundo lugar. E ao mesmo tempo, se o Grêmio perde e depois vai para o Brasileirão com um Inter talvez já classificado para a próxima fase da Libertadores, sem aquele peso, perde a partida clássica no Brasileirão, vai ser um caos. Porque hoje em dia o Grêmio está na posição décimo 14. Se perder contra o Inter, o Inter não só tem a chance de ficar novamente primeiro, sendo que o Grêmio pode entrar no C4, que são os últimos lugares para descender no Brasileirão e ao mesmo tempo complicar muito a sua situação na Libertadores, sendo que o Grêmio tem jogado nos últimos anos duas semifinais e tem sido campeão em 2017. Ou seja, o Grêmio é um dos melhores times nos últimos 3, 4 anos na competição internacional na Libertadores e ao mesmo tempo vem competindo fortemente nos últimos anos aqui no Brasil. Mas essas duas rodadas eu acho que são fundamentais. Pode já classificar para a Libertadores amanhã, agora em um par de horas, e ao mesmo tempo pode continuar em vito e melhorar extremamente no Campeonato Brasileiro, mas também pode perder o segundo lugar, a posição da Libertadores, ter que lutar na última rodada para poder classificar e ao mesmo tempo pode ficar na zona de rebaixamento com chances do Inter ficar primeiro classificado na Libertadores. Então, cuidado porque a pressão pode ser muito forte para os Grêmistas e isso pode favorecer a Católica, que é um time sumamente ordenado, capacitado para receber pressão e como não tem aquele peso no Campeonato Chileno, pode vir aqui jogar muito mais descontraído, com menos peso, com menos preocupações e pode chegar a tirar um resultado positivo que já seria o segundo nessa Libertadores contra o Grêmio. O que você acha dessa situação no Grêmio? Pode favorecer a Católica, essa pressão psicológica ou de fato a forma forte que vai sair o Grêmio a jogar pode complicar o jogo da Católica? Eu imagino que a Católica é um time experiente que pode controlar tudo que pode afrontar agora. O que você acha, Henrique? Eu acho que é um pouco de tudo aqui, qualquer coisa pode passar, sem embargo, o Grêmio tem, sem dúvida, a pressão de jogar com a Católica por a Libertadores, Católica, também, depois deste partido com o Grêmio, vai jogar também um clássico no fim de semana com a Universidade de Chile. Portanto, os dois equipos já têm pressão porque a Católica tampouco não quer soltar a ponta. Convengamos que a Universidade Católica, no Campeonato Nacional, vai primeiro, já? E a Universidade de Chile é um dos equipos que vai aí terceiro, mas o vai persiguindo, o vai pressionando, sem dúvida. Portanto, vamos a ver, a meu juicio, um partido bastante interessante. Católica não vai buscar o empate a Porto Alegre, estimados amigos. Católica vai buscar os três pontos, vai buscar os resultados. Agora, Henrique, isso é uma coisa que se fala, ou seja, o fato de Católica ir procurar vitória. É uma coisa que se fala nos meios de imprensa, na imprensa, na televisão, no rádio, na rua. É uma coisa que se fala ou é uma coisa a supor pelo futebol que vem desempregando a Católica ultimamente. É uma coisa que se está comentando, olha só, vamos a ganhar, vamos a tentar dar tudo, principalmente pelo jogo da Católica, porque sabe que a Católica, se empatar, não é um bom negócio. Praticamente, ficaria só lutando pelo terceiro lugar para ir para a Sul-Americana. É isso mesmo? Ou realmente, vamos a ganhar, temos que ganhar, vamos a ganhar? Não o dito explícitamente os jogadores, porque, lógicamente, têm que utilizar esse critério, digamos, e manejar as expectativas com a hinchada, mas o que é o que se vê futbolísticamente em Católica, que é o que se comenta por os hinchas, que é o que se comenta por as redes sociais, é que Católica, sem dúvida, merece passar a segunda fase, e, lógicamente, que Católica não vai a resguardar, não vai a ir, digamos, a resguardar a Porto Alegre, não vai a ir a buscar um empate, mas, insisto, vai a ir a buscar os três pontos, porque tem todos os argumentos futbolísticos para fazer. Portanto, o que vamos a viver vai ser um partido bastante, insisto, bastante interessante, e com rego nas duas áreas, e isso, finalmente, é o que nos interessa, a lo que nos gusta o fútbol. Agora, muito interessante o fato que dois times tão importantes e de tanto peço para cada um dos dois países, como é a Católica e como o Grêmio, se encontram em uma etapa de definição de libertadores, principalmente uma rodada antes de um clássico tão importante que pode definir começar a perder a ponta no Chile para a Universidade Católica e entrar em uma das piores rachas da história do Grêmio, entrando já em zonas complicadas, por mais que o Grêmio, hoje em dia, está com uma partida a menos no Brasileirão, isso também temos que destacar, ainda falta recuperar uma das partidas que foram adiadas, mas, interessantíssimo, que os dois times vão entrar em quadra, sabendo que tem que ganhar, que é importantíssimo para o futuro deles na libertadores, um para garantir e outro para continuar tendo a esperança, e é uma partida que define tudo, porque, sinceramente, se a Católica ganha, depende de si mesmo. Obviamente pode ter diferença de gols, mas, ganhando, já faria grande parte do papel na última rodada, que será contra o Internacional. Outra partida dificílima para a Católica, mas que já demonstrou que pode ganhar de brasileiro lá no Chile, no Santiago, e que agora vai tentar utilizar todas as ferramentas futebolísticas para poder ganhar novamente aqui no Brasil. Alguma reflexão a mais, Henrique, para os torcedores do Grêmio? Algum jogador que tenha que prestar atenção? Alguma detalhe para aqueles gremistas que estão muito confiados, talvez, na vitória, ou que tenham que ter cuidado para o que vai se enfrentar? Coisas positivas e coisas negativas. O que o gremista, o torcedor do Grêmio, pode ter como vantagem, já seja no físico, já seja na... Alguma coisa que possa se aproveitar e falar por aqui a gente pode ganhar? E uma coisa que você acha que a Católica não vai abrir mão, que vai ser tão forte que eles têm que estar de olho. Uma coisa positiva da Católica e uma coisa negativa até o critério. O que você acha? Sim, bueno, a Católica vai, como o ouvinte dizia, vai com o melhor que tem, não tem lesionados, já? E vai... A Católica é um clássico, e um clássico não se move muito dos esquemas que joga com quatro no fundo, três na metade da cancha e três no fundo. Qual é a fortaleza de Católica? A fortaleza de Católica é que joga muito bem por as bandas. Tinha jogadores muito talentosos, com muita jerarquia, e a verdade é que, como decimos aqui em Chile, Sandia Calá. Ou seja, um se vai absolutamente a la segura com esses carrileros que tem por as duas bandas. Sim. E o outro bom que tem é que o centro-delantero, San Pedri, que é o goleador, que havia estado um pouco extraviado com a rede, agora já se está recuperando. Então, eu diria que a fortaleza de Católica é que é um equipe ordenado, que tem muitas variáveis, compactos, e que não se sai do libreto. Não se vai sair do libreto. Então, nesse momento, como time, você não vê nenhuma falha ou nenhum jogador que possa dar, porque está muito bem entrouçado. Está jogando muito bem. Então, pode ser casualidade, nem pela parte física. Está correndo 90 minutos, não está se vendo nenhum... Assim que, olha só, gremistas, tenha cuidado, porque realmente vai ser uma partida que vai durar até o minuto 91, 92. Não pode dar mole, não pode esquecer, falar já está pronto, porque até o último minuto, Católica vai lutar. Não é isso aí? Sim, Martim. Bom, aí há um tema. Eu diria que... Eu diria que... Alguma de as falências que tem Católica, porque, sem dúvida, todos os equipos têm falências, eu diria que no meio campo me atreveria a dizer que é mais criador que Dequite. Já? Hoje dia estamos falando de los volantes mixtos, me atreveria a dizer que Católica é um pouco mais... É mais fútbol bonito, é um pouco mais de criação, é mais de tic-tac, como decimos aqui, mais de Dequite e Rose. Portanto, a marca no meio campo não é, digamos, uma fortaleza, precisamente, dentro de Católica. Então, a recuperação da bola vai acontecer três quartos de quadra, mais contra o gol, mas uma vez com a bola, o domínio é muito bonito, então, uma vez com a bola, a bola com a Universidade Católica, é muito difícil tirá-la e é muito difícil que não crie alguma coisa importante para o time chileno. Exatamente. E outra falência poderia ser que eu diria que um centro delantero ou delanteros que tenham muita habilidade, muito jogo de perna, pode fazer passar dolores de cabeça a os dois centrales que são um pouco um pouco toscos ou um pouco rudimentários, por decirlo de alguma maneira. Genial. Excelente explicação para o gremista que, obviamente, está anotando todos os pontos para estar preparado para uma partida que não é fácil, por mais que o gremio tenha sete pontos, está segundo por diferenças de gols contra o internacional, tenha vindo de uma vitória enorme contra o internacional, muito importante, não só para a sua classificação, senão para a moral, como já falamos antes, dez partidas que não perde para o seu clássico rival, mas que de um dia para a noite pode tudo positivo virar um inferno para o gremio, porque na última rodada a lutar por diferenças de gols, se a Católica ganhar para o internacional e, obviamente, no Campeonato Brasileiro, como já falávamos, tem um clássico pela frente. Então, Henrique, dez segundinhos para você se despedir, dar alguma posição, alguma coisa diferente que você quiser, e aí a gente se despede para depois analisar, sim, qual vai ser o resultado dessa partida tão importante e, obviamente, analisar como vai estar reestruturado novamente, porque a próxima partida vai ser contra o internacional e esse internacional não ganhar do time colombiano, olha aí que pode ficar em perigo a classificação do time gaúcho, do internacional, dos colorados, e aí estaremos com o Henrique também analisando a partida final do grupo onde se encontram os dois gaúchos. Dez segundinhos, Henrique, para você se despedir e falar o que você quiser. Perfeito. Solamente acomodar-se amanhã para ver um importante partido, seguramente vai ser muito entretenido e o mais importante também é que seja muito divertido para os que nos gostam do futebol. Para mim, foi um gosto poder acompanhá-los. Um cordeiro saludo desde o Chile. Muito obrigado, Henrique. Vocês já sabem que ele vai nos acompanhar sempre. Ele é a nossa referência no Chile e, obviamente, daqui a pouquinho quando tem a Copa América, quando tem um monte de coisas interessantes, de classificação para a Copa do Mundo, Henrique vai estar aqui nos acompanhando e, obviamente, vamos fazer umas conversas muito gostosas porque ele é especialista, sabe muitíssimo de futebol e pode aportar muito para a gente. Assim que eu vou te despedindo, Henrique. Um abraço grande. Previstas, esperem que amanhã tenha uma partida super interessante para vocês onde o melhor time chileno de hoje em dia vai jogar contra vocês e pode chegar a complicar muito a classificação de vocês. Assim que, cuidado e a escutar os conselhos do Henrique. Nos vemos na próxima. Assim que, tchau, tchau.